Eu não sou cachorro, não! Pega a referência. Gustavo Lima lança pisadinha. E aí, gente? Será que foi uma boa escolha? Gira a vinheta! Alô, tremoreto! Bom, eu sou o Mileto Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí. Você está vendo, né, filho? E aí, para você, vídeos diários aqui no canal. Hoje a gente já lançou as composições da Marília Mendonça, que eu vou colocar no primeiro link da descrição e está passando aqui no card, aqui em cima. Deixa seu like, porque a gente quer bater uma meta aí de 3 mil likes. Será que vocês conseguem dar esse presente aí de final de semana para a gente? A gente está trabalhando a semana inteira. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente quer bater 810 mil inscritos. Exatamente. E o seu like é muito importante para o vídeo ser divulgado para outras pessoas conhecerem o nosso trabalho. Bom, turma, o Gustavo Lima vem lançando a cada 15 dias, mais ou menos, acredito que seja 15 dias, uma música do seu novo trabalho, do seu novo DVD, que é o Embaixador The Legacy. Gente, ele já está na segunda parte aí do The Legacy, né? A primeira música foi a música Vingadora. E agora ele está com uma nova versão, né? Uma nova aposta. Vamos passar aqui os números dos lançamentos que o Gustavo já fez deste álbum. Ele saiu com o De Menina para Mulher, que bateu 142 milhões de acessos. A Fé e Amor, 122 milhões. Tudo o que eu queria, 38 milhões. Estou torcendo, 19 milhões. Esse lançamento não foi muito bom. Em Espetinho, 46 milhões. Passou, né? As duas músicas aí que eu acabei de falar. E a última música foi Vingadora, com o Bruni Denner. Está atingindo 12 milhões em três semanas. Bom, turma, penante todas essas músicas, dentro dessas músicas tem diversos ritmos ali. O Gustavo Lima, neste projeto, ele está diversificando bastante perante a outros projetos, como o de Barretes, que teve muita bachata, e depois o de Caleri também teve bastante bachata, mas ali ele já começou a mesclar um pouquinho mais. Neste projeto, está mesclado totalmente. Dessas músicas, tem poucas bachatas, se não me engano, são duas ou uma, né? Se não me engano, tem música romântica, tem shot, tem forró. E agora o Gustavo Lima vem apostar em uma música para o verão, né, Juliana? É isso aí, gente. A música Balada do Boteco vem aí com uma proposta completamente diferente, pelo menos nos últimos 10 anos aí de Gustavo Lima. Acho que foi uma coisa muito diferente que ele está lançando. Acho que até para ele mesmo é diferente. que ele lançou a pisadinha, o piseiro, meu. Exatamente. Eita, nós. E é piseiro, mas a gente não está sensacional... Sensacional... Já perdi a linha? Sensacionalizando, né? É isso a palavra? Isso, exatamente. A gente não está aqui criando uma situação... Realmente é um piseiro. Eu fiquei impressionada. Confesso que eu já tinha ficado sabendo que ia rolar um piseiro, né? A gente fez a entrevista com o Reinaldo Meirelles, lá no Tem Base. Ele comentou, né, por cima que ia rolar esse tipo de faixa no The Legacy. E aí, Mineiro? Era a composição de quem essa música? Essa música é a composição do parceiro Júnior Gomes, que a gente acabou fazendo um podcast com ele. Revelou várias coisas lá, inclusive um presente exclusivo que o Gustavo deu para ele, que eu vou deixar aqui no card, dele, do Reno Poeta e do De Angelo. De Angelo, que é um excelente compositor também, escreveu várias bombas aí no último ano, essa de saudade, a Luanbev. Com essa aposta aí, o Gustavo Lima, com Balada do Boteco. É legal dizer nesta música que, além do piseiro, tem algumas coisas que acabam chamando atenção, né? Que é o patrocínio da Bohemia. É, o De Angelo aí que já tem a experiência do Alô Ambev, né, que foi uma música que estourou muito com o Zenete Cristiano, fazendo apologia aí à Brahma, à Ambev, que são... Ele ganhou, ele ganhou, inclusive, um Freezer da Brahma. Aí sim, vale a pena. Agora vai ganhar da Bohemia, né? E o que foi, a Brahma, eles são os patrocinadores oficiais do Zenete Cristiano, e a Bohemia é a patrocinadora oficial do Gustavo Lima. E o Gustavo Lima cita muito a Bohemia durante a música, né? Faz parte. É até parecido com uma campanha publicitária da marca, né, da cerveja. Exatamente. E também do evento Boteco do Gustavo Lima. Juntou tudo, Ju. Juntou tudo. Útil e agradável, né? Exatamente. Já falando sobre a pisadinha, que está muito forte aí no Brasil, com diversos nomes, barões da pisadinha, encabeçando aí o ritmo, né? E a pisadinha já entrou praticamente em todas as duplas sertanejas aí. A maioria já lançou pisadinha. Está apostando. Ou estão apostando em pisadinha. Ou vão gravar pisadinha, né? É, o que gerou muitas críticas do público, né? Muitos cantores bons, que não têm nada a ver com pisadinha. Claro que quem canta pisadinha são cantores bons, mas tem gente que não faz parte da identidade e aposta, foi muito criticado. Mas Gustavo Lima também está apostando numa pisadinha, né? Pra ter um bom lançamento, um hit, talvez, nesse novo EP, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Gente, particularmente do que eu já escutei da música, eu não gostei da música. Eu achei que ela não tem uma força do Gustavo Lima. Porém, eu achei muito válido e muito legal ele estar se arriscando em outras áreas. Acho que ele tem propriedade pra isso. Exatamente. Já falando sobre a música, na minha opinião, também é uma música que não me empolga muito. Lógico que você vai estar ali na balada, vai estar ali no boteco bebendo e louco na cabeça, você vai dançar uma pisadinha e tal. Mas se a gente for analisar, a pisadinha em si tem muitas pisadinhas melhores que essa do Gustavo Lima. A nossa opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Mas eu acho muito válido ele já gravar outros ritmos além de bachata e entrando um pouquinho no mercado. Não que ele precise seguir a tendência, porque o Gustavo cria tendência, ele criou a tendência da bachata. Porém, é legal vir com o que está rolando no mercado, né? Com a pisadinha. Então, se você está numa festa e não vai querer colocar bachata, você coloca uma música, quer colocar a música do Gustavo Lima, você põe a pisadinha. Então, é muito bacana ele vir apostando em pisadinha. Lembrando que vai ter mais uma pisadinha no projeto, que a gente sabe, então, que é melhor que essa, na minha opinião. Que é do IBB, alguma coisa assim. Depois vocês me cobram e vocês vão ver que vai ter essa música. É, todos os lançamentos a gente vai tentar colocar a nossa opinião um pouquinho aqui. A nossa opinião, no geral, é... Se a gente fosse o Gustavo Lima, escolheria um piseiro um pouco mais impactante. Mas a gente entende que é um piseiro que vai solucionar ali várias coisas pra ele. Tanto pra parte do Boteco, quanto pra parceria dele com a Boêmia. Exatamente. E aí, turma, vocês gostaram desse tipo de vídeo? A gente vai querer trazer com outros lançamentos principais de outros artistas também, dando a nossa opinião. Lógico, se sair um lançamento aí de um Jorge Matheus, de uma Maria Mendonça, de alguma coisa, a gente vai trazer aqui pra vocês e dar a nossa opinião. E é isso aí, gente. Vocês gostaram ou não do piseiro do Gustavo Lima? Coloca aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante pra gente. E é isso. Tchau! Tchau, tchau de vocês. Obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Vamos! Tchau, tchau!